A cabine de um caminhão foi arrancada após uma colisão traseira na tarde dessa sexta-feira, dia 11, na Rodovia dos Bandeirantes, em Limeira, São Paulo. Segundo o relatado, o caminhão estava carregado com melancias quando o condutor se distraiu e acabou colidindo na traseira de uma carreta Volkswagen, que estava parada no acostamento. Com o impacto da colisão, a cabine do caminhão foi arrancada e acabou atingindo o motorista da carreta, que estava fora do veículo. Por um verdadeiro milagre, o motorista do caminhão ficou preso ao cinto e sofreu apenas escoriações. Já o condutor da carreta, que foi atingido pela cabine, teve uma fratura no pé e passa bem. Rapaziada, a vida é imprevisível, hein? Estava vindo ali, o caminhão lá, aquele caminhão ali bateu na traseira dessa carreta, na minha frente. Olha como é que está lá, dá bem que o motorista está vivo lá, rapaz. Aí eu liguei agora aqui para o resgate, porque já está mesmo que a gente presenciou o acidente. Liguei para o resgate aí, está vindo aí já, socorre a rapaziada. Tudo é imprevisível. Não liga para o segredo da cabine. Olha, o motorista está aqui, olha. Pensa doido. Vou filmar o caminhão lá. Está aí, o caminhãozinho. Não pegou nada. Afinal de Deus, os caras estão vivos aí, cheguei em viagem. E aí E aí E aí E aí Amém.